Na noite desta segunda-feira 18, a bola rolou nas areias de Santo Amaro, na abertura da primeira Copa dos Campeões de Beat Soccer masculino e a terceira Copa Batom de Beat Soccer feminino. As competições realizadas pela Prefeitura de Santo Amaro por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Coordenação Municipal de Esportes. Promover o esporte, o lazer da comunidade e fortalecer mais a comunidade em relação ao esporte. Esse é o viés, o viés também do esporte que é capaz de mobilizar, trazer alegria para a população de Santo Amaro. No total, 14 equipes das cidades de Santo Amaro, Barreirinhas, Humberto de Campos, Araiozes, Primeira Cruz e Raposa movimentam a competição esportiva até o dia 22 de novembro, na Arena Municipal Verdiana. Os campeões de Beat Soccer são as seleções que já participaram do Campeonato Maranhense e foram campeões maranhenses de Beat Soccer. Um evento de grande importância para o município, porque além de trazer o esporte, que é algo sadio para a nossa juventude, com isso nós damos um exemplo para a região de que nós estamos muito interessados com os nossos jovens. Nesta segunda-feira foram seis jogos nas duas competições. Os confrontos femininos, o GSA, de roxo, enfrentou o Esquadrão de Amarelo. A vitória foi do GSA por 2 a 0. Já o Asas, de azul vermelho, enfrentou o Valência, de Humberto de Campos. A equipe do Valência venceu a partida por 4 a 1. Na categoria Beat Soccer masculino, também foram três jogos. Humberto de Campos, de amarelo, enfrentou o Araioses, de preto e rosa. Araioses abriu o placar com o Danilo. Andinha cobra a pênalti, deixa tudo igual, 1 a 1. Mais uma vez Andinha, na sobra do goleiro, faz mais um, 2 a 1. E Pichote fez 3 a 1. Danilo marcou mais uma vez, diminuindo o placar para o Araioses. Final de jogo, 3 a 2, Humberto de Campos. Em seguida, Tutóia, que já tem 5 campeonatos, entrou em campo contra Barreirinhas. Foi um jogo acirrado, cheio de grandes emoções. Tutóia fez jus à sua bagagem. Tutóia fez bonito, com direito a gol de bicicleta. Lairton diminuiu para a equipe de Barreirinhas. Placar final, 5 a 1 para Tutóia. Eu gosto de jogar esses campeonatos que a Federação Maranhense faz. É gostoso, o público vem comparecer. E para mim é gratificante. O jogo mais esperado da noite veio cheio de rivalidade. Santo Amaro, de branco e verde, recebeu Primeira Cruz. Primeira Cruz mostrou que estava com sede de vitória. Se é rivalidade, Santo Amaro não deixa barato e mostra aos adversários que a competição não será fácil. Até parece Flamengo e Vasco, né? E virou de novo com ele, alemão. Final de jogo, Primeira Cruz 4, 3, Santo Amaro. E as competições irão continuar. Isso é um compromisso da prefeita Luciane, da secretária de Educação, Abrinete Freitas, que também tem dentro da secretária essa coordenação de esporte que propicia esses momentos de lazer e diversão ao povo de Santo Amaro. Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão. Juntos, construiremos uma Santo Amaro melhor.